Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre a história do Carmanguia e do Carmanguia TC. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo e não esqueça de dar um joinha se você gostou. Roda a vinheta! Eles já estão na surta? O sedã Volkswagen de 36 HP vem agora com um motor de 46 HP. A Kombi passou de 36 para 52 HP e carrega até uma tonelada de carga. E o Carmanguia também vem com 52 HP no motor. Antes de entrarmos na história do Carmanguia no Brasil, eu vou abordar a origem da marca com a fundação da Wilhelm Karmann em 1901 em Osnabrück, na Alemanha. Seu ponto de partida foi a empresa chamada Klages, fundada por Christian Klages, que se estabeleceu em 1874 como fabricante de carroças. Com sua morte em 1900, sua esposa vendeu a empresa para Wilhelm Karmann, que a adaptou para fabricar automóveis. Em 1938, uma subsidiária da Ford contratou a Karmann para fazer 800 unidades de veículos conversíveis. No ano seguinte, em 1939, após conhecer técnicas americanas de construção de veículos, Wilhelm Karmann introduziu a construção de veículos com carrocerias totalmente em aço. Seu estilo foi firmado com o projeto do Adler Conversível, em função de sua larga experiência, adquirida no desenvolvimento de capotas da época das carruagens, quando ganhou o prêmio de design Berge-Nauheim. Durante a Segunda Guerra Mundial, parte das instalações da Karmann foi destruída. Existe uma forte ligação entre a história da Karmann e a história da Volkswagen, e da ligação de Ferdinand Porsche a Adolf Hitler. Durante o desenvolvimento do carro do povo, projeto de Ferdinand Ferdinand Porsche para Adolf Hitler, Porsche queria que um conversível fizesse parte da linha. Porém, houve uma recusa por parte dos financiadores do projeto, pois o foco deveria ser o carro popular, e não o modelo de luxo. Mesmo com a recusa, no lançamento da pedra fundamental da fábrica da Volkswagen, em 26 de maio de 1938, um conversível foi protagonista, o KDF-Wagen, e, ao que tudo indica, foi fabricado pela Karmann. A guerra também gerou o Kabel Wagen, uma versão militar conversível Volkswagen. Com o final da guerra e a Alemanha derrotada, a região das instalações da Karmann ficou zoneada pelos ingleses. E, em janeiro de 1946, Wilhelm Karmann foi destituído da direção da fábrica, retornando em 1947, produzindo itens multiuso no pós-guerra. O ex-engenheiro da Opel Caminhões, Heinrich Heinrich Nurdorf, assumiu a direção da Volkswagen no início de 1948, e iniciou o projeto de um Volkswagen conversível, com foco em clientes elitizados. Pegando essa deixa, Wilhelm Karmann, após frustradas tentativas de aproximação com a Volkswagen, finalmente, em 1948, apresentou seu modelo. Em 1º de julho de 1949, a Volkswagen assinou uma encomenda de 1.000 unidades do modelo da Karmann. Após mais de 3.000 unidades do Volkswagen Karmann Cabriolet fabricados, a DKV procurou a empresa, o que rendeu uma encomenda de mais de 5.000 unidades de veículos a ela. O Volkswagen Karmann Cabriolet se tornou o carro da moda, festejado por celebridades, principalmente da alta costura, como Yves Saint Laurent e Pierre Cardin. Em setembro de 1952, Wilhelm Karmann faleceu, mas seu legado seguiu em frente com seu filho, Wilhelm Karmann Jr. Como fornecedor da VW, Karmann Jr. tentou emplacar novos projetos para aumentar o faturamento além do faturamento do Volkswagen Karmann Cabriolet. Porém, nenhum de seus projetos estavam sendo aprovados. E foi então que, durante uma conversa informal, surgiu a oportunidade de um auxílio da italiana Carroceria Guia, através do estilista Luiz de Segre, que garantiu que poderia desenhar um modelo para Karmann, onde trabalhavam também como estilistas Virgil Exner e Mário Buano. Começava então a ideia do Karmann Guia. Quem desenhou o Karmann Guia sempre gerou grande discussão. E ao que tudo indica, conforme citada na obra Karmann Guia, o design que virou história, de Paulo Cesar Sandler, da editora Laúde, a conclusão mais prudente permite dizer que foi Mário Buano quem desenhou o Karmann Guia. Em 1953, chegou às instalações da Guia na Itália um Volkswagen 1952, tipo exportação, com placas francesas, para que a Guia pudesse trabalhar trabalhar com prioridade no projeto de um modelo esportivo com chassis Volkswagen. Sua base apresentou grande semelhança com o desenho do Chrysler Delegance. Após a aprovação do protótipo por Karmann Júnior, faltava apresentá-lo para a Volkswagen para sua análise. Em visita à sede da Karmann, Nurdow aprovou o projeto, foram feitos os acordos financeiros e modificações para sua viabilização, como alterações nos para-choques e na grade dianteira. Nascia então o Volkswagen tipo 14, um belo coupé que mais tarde recebeu o nome oficial criado por Karmann Júnior de Karmann Guia. Em 1954, em 1954, a Karmann produziu o primeiro protótipo com carroceria conversível sem interferência da guia. Sempre que um veículo era lançado, seu sucessor já entrava na pauta de desenvolvimento. Isso também aconteceu com o Karmann Guia e alguns protótipos de seu possível sucessor começaram a sair do papel, porém não foram aprovados pela Volkswagen. Sua produção em série começou em junho de 1955, sob a designação oficial de tipo 143, modelo terceiro do tipo 14. O Karmann Guia era montado manualmente, dividido em 13 fases. Copiadeira, montagem do capô, montagem no gabarito para soldar o teto, montagem no gabarito para soldar a frente, montagem no gabarito para unir o teto e a frente, prensagem das portas, montagem das portas, ajuste para colocação das portas, soldagem das portas, capô e tampa do porta-malas, aplicação de base de pintura, pintura, junção final do chassi e acabamento. O lançamento do Karmann Guia para imprensa especializada e convidados aconteceu em 14 de julho de 1955, na França, dia da queda da Bastilha, em um hotel cassino. O carro foi muito elogiado pelos presentes pela sua beleza, conforto e qualidade. Para o grande público, o carro foi apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, e causou um grande alvoroço tamanho interesse pelo carro. Ele atingia uma grande faixa de público, indo de mulheres que o buscavam pelas suas belas linhas, passando por donos de Porsche que o buscavam como segundo ou terceiro carro, chegando até a pequenas famílias. Ele era dotado de itens de carros mais caros e luxuosos na época, como capô e tampa do carro do portamalas com molas, que dispensavam o uso de varetas, vidros das portas sem molduras, vidros panorâmicos em curva e a ausência de maçanetas nos capôs, que podia ser aberto por controle remoto. Possuía um belo design harmônico, com linhas arredondadas e perfil baixo. O Carmanguinha via com motor 1.2 de 1.192 cm³, com 36 cavalos e 7,7 kgfm de torque brutos e tinha estabilidade melhor que o do Volkswagen Sedan. O motor era alimentado por um carburador Solex de corpo simples e tinha tração traseira. Media 4,14 m de comprimento, 1,63 m de largura, 1,33 m de altura, com 2,42 m de entre-eixos. A altura livre do solo era de 15 cm e pesava cerca de 830 kg. Seu sucesso foi imediato. A Kármán, que tinha uma linha de montagem quase artesanal, junto com a Volkswagen, não deram conta dos pedidos. Em um mês, as listas de pedidos só da Europa comprometeram dois anos de sua produção. Foram vendidas 10 mil unidades em um ano e dois meses nos Estados Unidos e Europa. O Kármán Guia deu vazão ao nicho de mercado de carros de passeio tranquilos e divertidos. Em 1956, a Kármán produzia uma média de 200 carros por mês. Em 1º de agosto de 1957, entrou em produção o Kármán Guia conversível, com sua aparição pública no Salão do Automóvel de Frankfurt em setembro de 1957. Em 1958, o carro recebeu algumas alterações estéticas, principalmente nos faróis, que passaram a ser do tipo selados, nas grades dianteiras, que passaram a ter novo formato, maiores e mais estreitas, e nas lanternas traseiras. Em 1961, a Volkswagen lançou o tipo 34, baseado em uma nova plataforma, a tipo 3. 4. Ele vinha com um novo motor de 1500 centímetros cúbicos e era o mais rápido, luxuoso e caro Volkswagen da época. Seu desenho também é atribuído a Sérgio Sartorelli. Seu design era mais quadrado do que o do do Kármán Guia original, com mais espaço interno e de carga, com um chassi também diferente, semelhante a nossa linha Volkswagen 1600 TL Variant. E aí E aí E aí E aí E aí Em 1974, as lanternas traseiras maiores integraram as luzes de ré, e grandes setas dianteiras envolventes substituíram as luzes afiladas dos modelos anteriores. E em 1973, para-choques maiores foram adicionados, junto com a opção de um bagageiro traseiro. Em 1974, o Kármán Guia foi substituído na Europa e dos Estados Unidos pelo Volkswagen Sirocco, também feito em parceria com a Kármán, mas dessa vez desenhado por Gilgearo. No decorrer do tempo de vida do Kármán Guia, ele recebeu motores 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 E carburadores Solex 28 PCI e 28 PCI-T com afogador automático, variando sua potência entre 36 e 60 cavalos brutos. Concluída a caminhada do Kármán Guia pela Europa e Estados Unidos, vamos conhecer um pouco de sua história no Brasil. No final dos anos 50, Friedrich Schuss-Wenck, fundador e primeiro presidente da Volkswagen do Brasil, e Harold Jesner, um dos criadores da primeira revenda Volkswagen no Rio de Janeiro, foram à Alemanha propor à Kármán a criação de uma empresa brasileira com o intuito de crescimento da Volkswagen no Brasil, o que foi bem aceito pela Kármán. O local escolhido foi o alto do quilômetro 21,5 da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, próximo à planta da Volkswagen, no ABC Paulista. Após diversas adequações da empresa Nugeia, grupo executivo da indústria automobilística, para que pudesse fornecer ferramental para montadoras de automóveis nacionais, no dia 2 de maio de 1962, iniciou-se a produção do Kármán Guia no Brasil, muito semelhante ao modelo vendido no mercado europeu. Além da fabricação do Kármán Guia, a Kármán Guia do Brasil foi responsável pela ferramentaria, formas e moldes do Aero Willys 2600 e do modelo nacional do Simca Chambor, além de atender outras montadoras com moldes, prensas e ferramental de carrocerias, como a Scania, a Mercedes-Benz, a General Motors e a Ford. O Kármán Guia brasileiro se diferenciava do alemão no motor, no padrão único de acabamento e nas saídas de ar internas. Apesar de seu alto preço, o carro tinha o apelo da robustez Volkswagen. O Kármán Guia nacional foi mostrado na mídia impressa através de Mauro Salles, um pioneiro na introdução dos testes de campo com carros, apresentando dados técnicos para revistas especializadas. O Kármán Guia foi fabricado apenas na Alemanha e no Brasil, não existindo modelo de outra nacionalidade. Além disso, só aqui existiu a fábrica da Kármán Guia, visto que Kármán e Guia são empresas diferentes, sendo que a Kármán produzia os modelos na Alemanha e a Guia criava os desenhos na Itália. O Kármán Guia fabricado no Brasil foi apresentado ao público no terceiro salão do automóvel em 1962. Em junho, ele começou a chegar nas concessionárias. Ele vinha com um motor de 1.192 cm³, com 36 cavalos brutos. Tinha painel de instrumentos igual ao do modelo alemão, com velocímetro central com luzes espia, além de relógio e marcador de combustível. E o acionamento da partida ficava do lado esquerdo. Se você comprou um Kármán Guia apenas porque não pôde resistir à sua beleza, vai perceber como é bom, às vezes, deixar-se conduzir pelo coração. Porque a moda passa, mas a beleza do Kármán Guia permanece sempre atual. Portanto, se você comprou seu Kármán Guia por amor à primeira vista, vai ver como este amor vai longe. O volante, que vinha com uma ilustração no carro fabricado na Alemanha, de um castelo e um lobo, representantes da cidade de Wolfsburg, foi substituído por um que vinha com uma ilustração de um bandeirante, um índio e um brasão da Municipalidade de São Bernardo do Campo. O mesmo aconteceu com o emblema frontal. Os primeiros Kármán Guia vieram com um emblema igual ao do modelo alemão na dianteira, que depois foram substituídos pelo emblema com a ilustração nacional. Na parte inferior do painel havia uma pequena bomba de acionamento manual para esguichar água no parabrisa, que saía através de uma pequena peça de metal cromada, apelidada de Brukutu, que se tornou o alvo dos ladrões na época. Muitos deles eram roubados para serem transformados em anéis. O Kármán Guia podia haver pintado nas cores sólidas vermelho, azul claro ou escuro e branco, além dos famosos modelos com pintura açaí e blusa, com teto preto e corpo branco, amarelo ou azul. No seu lançamento, em 1962, foi comemorada a produção de 50, 100 e 500 unidades, atingindo o número de 759 unidades produzidas quase que artesanalmente. A partir de em 1963, começava a se pensar na evolução do Kármán Guia brasileiro. Com o falecimento do designer Luigi Zegre, ficou a cargo de outros profissionais da guia elaborarem essa evolução. Em 1963, o sistema de acionamento mecânico do esguichador de água do para-brisa do Kármán Guia nacional foi substituído por um sistema de acionamento por botão de pressão no painel. E em setembro, foi produzido em São Bernardo do Campo o Kármán Guia de número 2500. Em 1964, foi a vez do desenho do tanque de combustível ser alterado, aumentando sua capacidade em 20%. Apareceu também a pintura da carroceria na cor verde e as pinturas saia e blusa saíram de cena. O Kármán Guia se tornou o carro preferido dos pais de famílias abastadas presentearem seus filhos que entravam na faculdade. A Kármán Guia do Brasil chegou a ter cerca de 1.200 funcionários e o carro se firmou no mercado de carros de luxo. A grande procura pelo carro o tornou um produto de exclusividade. Só a mão poderia moldar as linhas. O Kármán Guia moldado, pintado, polido, montado e luxuosamente acabado à mão. Kármán Guia, exclusivamente seu. Veja-o no revendedor Volkswagen. Em 1965, surgiu o Kármán Guia com motor Volkswagen 1300. O motor era basicamente um motor com blocos, cilindros e pistões do 1200, com curso aumentado dos pistões de 64 para 69 milímetros, em função de utilizar o virabrequim do motor 1500. Ele vinha com novas rodas com furação oblonga nas extremidades, o que facilitava a refrigeração dos freios. Em 1966, a única alteração adotada foi a trava de câmbio. Nesse ano, a Kármán Guia do Brasil produziu o Willys Itamaraty Executivo e passou a executar a ferramentaria e ajustes de peças do Ford Galaxy, que foi lançado em 1967. Em 1967, o Projeto C, como era denominado internamente, estava sendo ansiosamente aguardado. Ele tinha motor de 1493 centímetros cúbicos, que rendia 52 cavalos brutos, o que o fazia andar junto com os aeros Willys da época, e trazia o logotipo Volkswagen 1500 na traseira. O saudoso Expedito Marazzi, em uma de suas matérias para a revista Quatro Rodas, disse, a bela virou fera. Porém, a Volkswagen fazia campanhas para desvincular a imagem do Kármán Guia a de um carro esportivo, para não decepcionar seus clientes, reforçando-a uma imagem jovial, elegante e descontraída. Em julho de 1967, a Kármán Guia fez a caçamba em aço para a Kombi picape. Em 1967 também, foi montado o primeiro protótipo do Kármán Guia conversível nacional, que teve seu lançamento no final do ano. Ele foi o segundo modelo do Kármán Guia lançado no Brasil. O carro recebeu também sistema elétrico com nova caixa de fusíveis e as ligações do sistema passaram a utilizar terminais e bornes de encaixe. O distribuidor passou a ser de avanço, só a vácuo, recebeu trava de capô mais segura e a marcação final de velocidade no velocímetro passou a ser de 160 km por hora. Internamente, passou a vir com revestimento vinílico com perfuração aerada nos bancos, com opção de cores, podendo ser vermelho e branco ou preto. Nesse ano foi comemorada a marca de 10 mil carros produzidos no Brasil. O designer brasileiro Márcio Pian Castelli fez um estágio na Guia entre 1963 e 1964, convidado por Luiz de Segre, que o conheceu durante sua participação no prêmio Lúcio Meira, quando ficou em segundo lugar. Então, retornou ao Brasil e em 14 de julho de 1967 foi convidado para trabalhar na Volkswagen do Brasil e recebeu de Harald Jesner a incumbência de criar um modelo Kármán Guia exclusivo para o nosso mercado. Com isso, surgiu o primeiro protótipo da Carmanguia do Brasil, um modelo com um conjunto de faróis dianteiros dos Mercedes-Benz. O modelo foi descartado, pois a CBE não tinha como fazer o conjunto ótico no Brasil e o custo de importação seria muito alto. Em 1968, foi suprimida a trava de câmbio nos Carmanguia. O painel passou a ser revestido com um adesivo laminado plástico com grafia imitando madeira, que também foi alterado com a mudança do painel de instrumentos, que passou a vir com um velocímetro grande central e dois instrumentos menores, sendo do lado esquerdo marcador de combustível e do lado direito o relógio. O acionamento da partida por chave também mudou de lugar, passando para o lado direito, e os botões de acionamento mudaram para modelos achatados, de desenho mais seguro. O volante, exclusivo do modelo brasileiro, contava com uma barra meio circular cromada de acionamento da buzina. O seu sistema elétrico também foi alterado de 6 para 12 volts. Outra alteração em 1968 foi feita nas lanternas na traseira, passando a utilizar a lanterna do tipo 3 alemão. Foi também alterado o desenho das rodas, passando para furação em formato trapezoidal, para melhor ventilação dos freios, sendo ainda que os primeiros modelos fabricados em 1968 foram produzidos com as rodas antigas. E a trava de segurança passou a ser de direção acionada pela chave de contato. As forrações laterais das portas também foram alteradas, passando a ser revestidas em vinil. O recorte dos paralamas aumentou na segunda série de 1969. Com isso, também diminuiu as ponteiras dos para-choques. O mesmo aconteceu com os frisos paralelos dos paralamas de traseiro. Em 1969, Márcio Pian Castelli trabalhava no projeto do novo Carmanguia, com desenhos de traseira hatch e fastback. Em 1970, o Carmanguia, que continuava sendo construído sobre o chassi Volkswagen, foi modificado nos pontos de fixação na carroceria e o filtro de ar ficou mais baixo. Ele passou a utilizar o motor Volkswagen 1600, de 1584 cm³, com 60 cavalos brutos, e contava com novos para-choques de cantos vivos sem os protetores altos. Tinha quebra-vento nas portas, novos desenhos das rodas de quatro furos, que antes eram de cinco furos, e ganhou novas calotas com desenho achatado. Os freios dianteiros, que eram a tambor, passaram a ser a disco, proporcionando mais segurança de frenagem. A suspensão dianteira foi redesenhada, com articuladores esféricos, foi colocada uma barra compensadora para melhoria da estabilidade, e a suspensão traseira passou a ter bitola mais larga. Em 1970, o Carman Guia atingiu a marca de 20 mil unidades produzidas. Em 1970 também, ele passou a ter retrovisor externo de fábrica. Em todos os outros anos, ele era instalado como acessório. As montadoras utilizavam cada vez mais os serviços de ferramental da Carman Guia do Brasil. Nesse período, ela e a Volkswagen do Brasil avançavam nos estudos no novo modelo. Na apresentação das propostas à Carman Junior, em função dos custos, foi sugerido um protótipo que já estava pronto, um modelo hatch, com capacidade para quatro passageiros e bom espaço para bagagem. Carman Junior então apresentou o tipo 145, a quinta geração do tipo 14, o primeiro Carman Guia, que seria chamado de Carman Guia TC, ou seja, Carman Guia Touring Coupé. Ele utilizava as portas, parede de fogo, estruturas de cabine, painel de instrumentos, dentre outros itens, de sessões internas do Carman Guia. Em meados de 1969, um container chegou ao Porto de Santos trazendo um protótipo do Carman Guia TC, todo embrulhado, na cor azul, com estofamento branco, debaixo de um forte esquema de segurança para garantir o sigilo, principalmente da imprensa, e foi levado diretamente para o segundo andar da fábrica. Porém, a revista 4 rodas furou o cerco e conseguiu fotografar o carro na fábrica e o mostrou na sua edição de janeiro de 1970. William Schwebe foi o responsável por todo o projeto. O Carman Guia TC nasceu no Brasil, de um projeto inicial feito pela Volkswagen brasileira, que passou a Carman Guia do Brasil. Depois de sugestões e observações da Carman alemã e da guia italiana, ele passou a ser produzido apenas em São Bernardo do Campo. Em nenhum outro lugar no mundo foi produzido um Carman Guia TC. O Carman Guia TC tinha uma grande semelhança com o Porsche 911 e foi o primeiro hatch brasileiro. O Carman Guia TC foi apresentado no Salão do Automóvel de 1970 como modelo 1971 por Harold Jesner ao então presidente do Brasil Emílio Garrastas do Médici e seus assessores. O carro com carroceria hatch tinha a para-brisa menos inclinado e teto mais elevado. Vinha com um único friso lateral. O emblema dianteiro passou a ser de alumínio com o escrito Volkswagen. O traseiro passou para o lado esquerdo e ficou mais horizontal. A área frontal e os para-choques tiveram seu desenho suavizado. Vinha com um par de grades dianteiras maiores, uma elegante grade longitudinal traseira e grandes lanternas traseiras horizontais. Aqui estão eles. Aqui está a nova linha Volkswagen 71. Fuscão 1500, motor de 52 HP. Novo estofamento, duas cores totalmente novas. Carman Guia TC, quatro lugares, motor deitado, dois carburadores, 65 HP. Freios a disco, Volkswagen 1600 TL. Dois amplos porta-malas, motor deitado de 65 HP. Grande espaço interno, beleza que não acaba mais. Venham, venham a eles todos os desiludidos, todos os insatisfeitos, todos que amam a beleza. Na mecânica, o TC aproveitava a plataforma do Volkswagen Variant, com um motor de 4 cilindros centímetros contrapostos, refrigerado a ar, de 1584 centímetros cúbicos, plano, de 65 cv e 12 kgfm de torque brutos. Dois carburadores Solex 32 PDST, afogador automático, câmbio de quatro marchas, com relação de diferencial de 4,125 para 1, tração traseira, amortecedores telescópicos de duplação e freios dianteiros a disco e traseiros a tambor. Media 4,20 metros de comprimento, 1,62 de largura, 1,31 de altura e pesava cerca de 920 kg. Internamente, o painel, o mesmo do Carman Guia, passou a ter acabamento monocromático preto, maior espaço para os passageiros, fendas na coluna traseira para auxílio na ventilação interna e vidros traseiros basculantes. A mesma maçaneta de acionamento do capô fazia a liberação para a abertura da tampa traseira e vinha com um banco traseiro dividido rebatível. Em abril de 1972, a produção do Carman Guia foi suspensa e o último carro foi vendido em julho. Sobraram 12 carrocerias sem pintura, sendo que algumas delas foram penduradas no alto de uma uma das paredes dentro da fábrica, junto a uma carroceria de um conversível e depois mais uma de um TC e de um SP2, penduradas após 1976. Em 1973, no Carman Guia TC, então único modelo da linha, a relação da quarta marcha foi alterada de 0,88 para 1 para 0,93 para 1, o que reduziu sua velocidade final, deixando-o mais econômico. Nesse ano, o TC começou a enfrentar a falta de interesse de clientes em adquirir um modelo Carman Guia. Muitas unidades estavam ficando estocadas. Em 1974, foi produzida a unidade número 10.000 do Carman Guia TC. Ainda em 1974, foi dado o comando para o encerramento da produção do Carman Guia TC, com um grande excedente de produção. Mesmo assim, em 1975, o TC recebeu pisca-alerta que passou a ser item obrigatório pelo Código Nacional de Trânsito. Foram montados 469 Carman Guia TC apenas com peças de estoque, pois a estamparia já estava parada desde 1974. Com o alto estoque nos pátios, os últimos Carman Guia TC foram vendidos só em 1976. Foi o fim da produção de carros Volkswagen feitos pela Carman Guia do Brasil. Sete carros e um destino. A história de sete heróis intrépidos que não conhecem o medo. Busca 1300. Carman Guia 1600. Buscão. Carman Guia TC. 1600 TL. Varian Volkswagen. 1600 TL. Quatro portas. Vocês os verão enfrentando todos os caminhos com absoluto conforto e economia. Sete carros e um destino. O seu destino. Não perca. Com a drástica redução de pedidos da Volkswagen e de outras montadoras, a ferramentaria, estamparia, pintura e modelagem ainda produziam peças para Fiat e alguns modelos da GM. Buscando diversificar sua produção, em 1980 foi criado o teto solar V-Basto sob licença. Nos anos 80 e 90, a Carman Guia fabricou o Escort XR3 conversível em uma operação conjunta com a Ford. Ela também produziu veículos de camping, firmando-se como uma das mais respeitadas construtoras desse tipo de veículo. Na sequência, a Carman Guia alugou suas dependências e mão de obra para a fabricação do Land Rover Defender entre 1998 e 2006. Em junho de 2008, ela foi adquirida pelo Grupo Brasil e, em 2013, passou para o comando do Grupo ILP Industrial. Após muitos impasses jurídicos, falta de investidores e falta de interesse dos novos proprietários do negócio, a Carman Guia do Brasil teve sua falência decretada em 23 de novembro de 2016 pela 8ª Vara Cível de São Bernardo do Campo. O pedido de falência também foi feito em junho pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, motivados pelo abandono da fábrica pelos proprietários, que deixaram cerca de 300 funcionários sem salários desde dezembro de 2015 e outros 300 que haviam sido demitidos sem os direitos da rescisão de contrato. Um triste fim de uma marca tão glamourosa. O Carman Guia sempre fez sucesso. Ele foi destaque nas pistas, o que influenciou muitos proprietários a recorrerem a preparações de seus carros em oficinas externas para melhorar o visual, equipamentos, motor ou suspensão. Para as pistas, na década de 60, a concessionária da Com, de São Paulo, instalou o motor Porsche S90 para os irmãos Fittipaldi e José Carlos Patti competirem em carros com carroceria de material equivalente a compósitos plásticos reforçados com fibra de vidro, em provas de longa duração. Na mídia, também fez sucesso, tendo o cantor Roni Von como um dos primeiros proprietários de um Carman Guia conversível, virou tema de música e apareceu na TV como carro... E aí 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 Obrigado.